Iniciando mais uma gravação aqui, mais um vouzinho. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Baixar aqui. Vai uns 50 metros. Vamos devagarzinho para frente. Não vou colocar o tubo stick para frente não. Vamos levar mais para cá. Vamos levar mais para cá. Aí. Olha aí. Aí garoto, estamos saindo aqui do Paineiras. Paineiras, vamos ver até onde a gente consegue ir. Esse bairro aqui. É o Nova Esperança, se não me engano. Perdi todo aqui agora. Vamos ver para onde eu estou indo. Está certo. Está certo. Estou gravando aqui em 1080. 60 fps. 29 satélites. 30 por hora. Fábrica. 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 Não. Ali é o... Condomínio. Dois condomínios. Dois condomínios. Dois condomínios. Dois condomínios. Dois condomínios. Apesar de a gente estar quase no mesmo nível de lá para onde eu estou indo, ainda está boa, não estou vendo nenhum poste de luz aqui, nem nada Depois eu vou ver certinho o nome desse bairro aqui, porque esses bairros para cá eu já não conheço quase nenhum A maioria tem piscina, chacras né Tem uma velocidade boa, depois eu vou fazer uma ressalva no outro vídeo que eu vou soltar daqui a pouco Em relação a ele perder sinal no Eternity Roaming, só que acontece, eu percebi que eu estava em cima da linha de transmissão E ele parou exatamente em cima da linha Então será que não é isso aí não? Será que ele não pegou essa interferência devido a isso? Pode ser né Tirar o dedo do acelerador aqui de novo Aí Por hora está bom Já está fazendo teste Já está a dois quilômetros e meio E eu não gosto de ficar fazendo voo curtinho não Espero que esses voos longe assim são muito arriscados né Mas eu não gosto de ficar fazendo voo curtinho não Dá mais emoção Estamos chegando na casa dos Dos 3KM Será que a gente consegue chegar lá naquela fábrica branquinha lá embaixo? Vamos ver Outra coisa que eu percebia também é que eu levantava muito o controle Então a minha antena praticamente quase que ficava virada para o céu Aí eu perdia muito sinal Às vezes a gente, o pessoal está resmungando aí no negócio de sinal Sinal, 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 às vezes pode ser isso cara Porque você põe o controle de pé Para o celular ficar na sua posição né Às vezes pode ser isso Aí ó 70% Está chegando na casa dos 4KM 3,7KM 3,9KM 3,9KM 4KM 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 100KM A gente vai chegar nos 4KM de novo 5KM 5KM 4KM 4KM 5KM 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 6KM 6KM 5KM 6KM 7KM Eu acho que é tamoio cortei até a moeda em baixo oitocentos 4,900 Chega a 5 Aí 5 Agora é a hora de retornar né Nossa, agora que é o medo 5 km Então se a gente levou 5 km pra ir A gente vai levar 5 km pra voltar Essa hora é a hora complicada Se você for ver 5 km é chão hein É chão rapaz Essa hora é a hora que você fica aflito Sua mão treme Sua mão soa A gente tá falando de 5 km em linha reta Só que pra você chegar nesse 5 km Às vezes você tem que fazer uma volta Um retorno Que às vezes não tem que nem por exemplo Eu tô nessa área de pasto aqui Como você chega ali Isso é complicado A mão tá tremendo aqui A mão tá tremendo 3 km e 800 3,700 50% Eu tô lá em cima Lá no finalzinho da linha Do horizonte Deixa eu ler 3,400 48% Estou com o microfone de lapela aqui Que some Conectada ao celular 46% de bateria 3,100 Aí o pessoal fala Ah esse drone ele vai a 10 km Vai Só que o 10 km que eles colocam É isso aí É 5 pra você ir E 5 pra você voltar Entendeu São 10 km Ele vai a 10 km Sem você precisar voltar Eu vi bastante vídeo Que o pessoal faz também Só que no caso ele só vai Ele não tem bateria pra voltar Ele tem que comprar uma bateria estendida No caso aqui eu tô voando Com a bateria padrão A bateria standard dele A bateria padrão Sem defletor Sem nada Ele tá voltando A 44 km por hora A gente vai ver Temos a 2,300 29% de bateria Vai passar pra 100km aqui Despedinha ali agora A gente quer ir bom Eu já mantive a mesma altura que a 60, mas tem a altura, aí eu fui a 35, estou voltando Esse aqui é 44, vamos ver super tranquilo, já é bom E aí 30% de bateria, a gente está a um quilômetro 29% Pode-se dizer que foi um voo tranquilo 27% de bateria 20% de bateria Ele é um drone muito silencioso Se você não é inscrito no meu canal, meu nome é Paulo Vieira, seja bem-vindo Você está aqui no chip, estou sabendo Não esqueça de deixar a sua inscrição ali Isso ajuda bastante a gente Olha ele aqui, pegou a criança Deixa ele aqui Quero que está fazendo o negócio ali Então, eu vou deixar a sua inscrição Então, eu vou deixar a sua inscrição Então, eu vou deixar a sua inscrição Eu vou filmar um guindácio ali, mas não quero forçar essa bateria também não, não é? Acaba de fazer 5 quilômetros E é isso aí, se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha, faça parte da família Estou Sabendo E com certeza, nos vemos na próxima E com certeza, nos vemos na próxima